De Odori Sambaio, eu tô querendo é mais Quero alugar uma casa, pra poder morar com ela Dizem que ela não presta, não lhe interessa, eu só gosto dela Seu passado não importa, tô cansado de saber Mas estou gamado nela, eu só penso nela, o que vou fazer Pode falar a vontade, que eu pouco tô ligando Pois quem fala tem respeito, não vejo, defendo, eu estou amando Quero alugar uma casa, pra poder morar com ela Dizem que ela não presta, não lhe interessa, eu só gosto dela Quero alugar uma casa, pra poder morar com ela Dizem que ela não presta, não lhe interessa, eu só gosto dela Quem está falando dela, não conhece seu sabor Qualquer homem fica louco, se provar um pouco desse seu amor Se eles falam do meu bem, mas aumenta o seu cartaz Dizem que eu estou louco, tô achando pouco, tô querendo é mais Quero alugar uma casa, pra poder morar com ela Dizem que ela não presta, não lhe interessa, eu só gosto dela Quero alugar uma casa, pra poder morar com ela Dizem que ela não presta, não lhe interessa, eu só gosto dela Quero alugar uma casa, pra poder morar com ela Dizem que ela não presta, não lhe interessa, eu só gosto dela Quero alugar uma casa, pra poder morar com ela Obrigado.